Especialmente pra rapaziada do Dutra Doce Os molekão lá cola comigo, tá ligado? Os menor da favela tá com os kit bolado Só fumando skunk e os com tá debochado De rádio no beco, alerta sempre acionada Eu tive que dar um salve nela, pra mim poder dar uns... Falei pra você que nós tava avançadão, 2030 bebê É vários beck, é vários gado O DJ do baile vai apertar o baseado O meu mano Peter vai apertar o baseado Vai apertar o baseado Fica com Deus É vários beck, é vários gado O DJ do baile vai apertar o baseado O meu mano Peter vai apertar o baseado Fica com Deus Fica com Deus Ela fuma um e dá os dois Quando foi ver já foi Ela fuma um e dá os dois E me mama depois Vai! Desce Marla Desce Marla 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 Daensa Marla Vai! Marla Daique Marala Vai! Marla Da Agricultura Marla Marla Vai! Parla É Room mar O Os menor da favela tá com os kit bolado Só fumando skunk e os cão tá debochado De rádio no beijo, alerta sempre acionado Eu tive que dar um salve nela pra mim poder Falei pra você que nós tava avançadão, dois mil e trinta bebê É vários beck, é vários gado O DJ do baile vai apertar o baseado O meu mano Peter vai apertar o baseado É vários beck, é vários gado O DJ do baile vai apertar o baseado O meu mano Peter vai apertar o baseado Vai apertar o baseado Ela fuma um e dá os dois Quando foi ver já foi Ela fuma um e dá os dois E me mama depois Vai, dance e mara lá, vai, pare lá Andar só e mara lá, e mara lá Vai, pare lá, andar só e mara lá, e mara lá E aí, ver se fala ranges Eu não botar rádio sem isso Eu não bolo o gravar É Rádio que ela bate auf Vai, pare lá Olha que maneiro E aí Peter, olha como o Peter tica na favela Olha como Peter tica na favela Olha como o Peter ta na favela Olha como o Peter tica na favela Obrigado.